E aí galera, beleza? Aqui é o Naxx, bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolver. Estamos aqui mais uma vez no Ark. Faz um tempinho que eu não trago. Não faz tanto tempo, galera. Faz umas duas semanas, eu acho. Algo assim, que eu não trago o Ark. Mas como a gente ia começar uma nova série, eu sei, ficou no Naxx pra trás, Ark Priya, mas é que entrou Pixy Ark, né? Pô, enquanto eu falo, deixa eu correr aqui, galera, porque eu tenho que fazer uma coisa. Calma aí. Nossa, eu nem sei mais se é pra cá, mano. Eu prendi um piteiro level 200 ali que eu queria domar. Inclusive o meu loot está lá, eu preciso pegar ele. Eu tô lascado, velho. Enfim. É, mano, então, apareceu o Pixy Ark, né, mano? Aí eu gravei Pixy Ark e tal. Todas essas paradas aí que vocês já sabem. Mas agora eu queria trazer um vídeo de Ark e um de Pixy Ark por dia pra vocês, tá? Mesclar um vídeo de Ark e um Pixy Ark. Ai, não morre, não morre. Tá, beleza, não morri. Vamos continuar aqui. É... Cara, calma aí. É que agora eu tenho que me concentrar. Onde é que eu domei? Onde é que eu prendi o piteiro, mano? Calma aí. Nossa, velho. Para, quanto bicho aqui. Pera aí, o Bacon acho que pegou... O Bacon pegou o bicho dele ali, mano. Terror Bird aqui. Ou eu tô viajando? Eu acho que tô viajando, mano. Não é pra cá, não. É que a gente tava em live. O Bacon fez live desse... Nossa Senhora. Não, 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 não. Não é pra cá, não. Calma. Sai, cobra. É... O Bacon tava fazendo... Sai! Nossa Senhora. Quase que eu morro. Vai acabar a minha estamina. Calma. Que isso? Que susto, paraçado. O que tá atrás dele? Ai, mano. Eu não quero ficar aqui. Corre. Mano, eu não sei onde eu... Eu não sei onde a gente derrubou o bicho, velho. Tô procurando aqui. Foi na live, mano. Aí bugou o bagulho tudo. Aí eu me lasquei todo. Ah, mano. Olha, tem um monte de coisa me atacando aqui. Já não sei mais onde eu tô, velho. Enfim, galera. Aí eu queria trazer um vídeo de Ark e um de Pixie Ark pra vocês. Já que a gente vai começar uma nova série de Ark. E já que a gente jogou bastante Pixie Ark ali, ó. Ah, beleza. Beleza. Tá ali. Já que a gente jogou bastante Pixie Ark e... Né? Então eu queria mesclar esses dois. Eu acho que vai ser legal. Olha, tá aí, ó. Tá preso. Tá aqui. Deu certo. Só que eu tenho que pegar meu loot. Calma aí. Eu consigo pegar aqui? Consigo. Ah, moleque. Beleza. Calma aí. Na dúvida pra ele não ficar doidão. Eu espero que ele não morra, velho. Um. Tá tirando, né, velho? Dois. Três. Vamos ver se ele cai. Mais um. Cai, bicho. Serão que você não vai cair? É que ele não tá pegando no... Na cabeça dele, mano. Ah, eu tô usando Tranquilharo, né? Caramba, mano. Quantas flechas você precisa? Eu vou matar ele, velho. Por favor, cai. Cara, eu vou matar ele. Cara, eu vou matar ele. Caiu, meu Deus. É que... Ah, tá na metade da vida ainda. É que eu não tava acertando a... É que eu não tava acertando a... A cabeça dele, mano. Ó, já deixei ele com fome. Vai, vai, vai. Nossa, já vai do mar? Ah, moleque. Ah, moleque. Tá, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. É que a gente tava jogando na live e a gente achou um piteiro, derrubamos, o Bico tomou e ele derrubou isso aqui. Só que aí, um Terror Bird bateu nele, um Dilo bateu nele. O que que eu fiz? Eu fiz... Meu Deus. Eu fiz essa... Eu fiz esse cercado, que era pra esperar ele acordar, porque eu achei ele muito bonito, preto e vermelho, cara. Muito bonito. E aí eu fiz o cercado pra esperar ele acordar, que aí ele ia tá aqui preso, beleza. Só que aí, como ele tava machucado, aí ele acabou ficando com fome, né? De tanto tempo que passou aqui, ele ficou aqui. Não, beleza. Então, domou rapidão, mano. Vamos fazer a cela dele aqui, ó. Ah, eu nem falei da série, né, galera? É... O mod que a gente colocou aqui... Ó, tem Bionic piteiro. O mod que a gente colocou aqui é o Bionic, que vocês viram aí agora. É o mod Bionic, que a gente jogou uma vez. A gente colocou só ele, jogou ele uma vez. Depois a gente jogou ele misturado, é... Junto com o Primal Fear. O primeiro Primal Fear. Primeira série de Primal Fear que a gente fez, na verdade. Foi com... Tava misturado o Bionic nele. Aí o Bacon fez uma... O Bacon fez uma enquete lá. E o pessoal escolheu... Ai, meu Deus. Connected. Eita. E aí o pessoal escolheu a série. Escolheram o mod do Bionic. E a gente vai fazer essa série aqui. Tirar aqui. Ah, sabia que ia estar pesada. Pesando. Você foi movido. Calma aí, que eu fui movido. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Fui movido pelo Bacon. É porque eu tava... Sound muted. Tá. É porque eu tava falando como caiu do TS. Eu tava falando e tava com o microfone aberto. Beleza. Olha que piteirão bonito, véi. Mano, olha que piteiro bonito. Preto. Preto e vermelho. Caraca. Você é louco, mano. E onde a gente fez a base? Deixa eu até ir pra lá. A gente vai fazer a base no obelisco verde, mano. Que a gente nunca fez. Deixa eu colocar... Vou colocar um de melee aqui. Olha que... Caramba. Mano, eu gostei... Eu achei tão da hora esse piteiro preto... Preto com as partes vermelhas. Que não é nem pelo level dele ser 200. Porque eu acho que 200 nem é um level tão alto aqui nesse mod. Mas é por causa da cor dele, véi. Ó. E o Bacon resolveu fazer a base bem dentro da luz, né, mano? Ah, tá. Eu fiz o que eu sempre faço. Eu passei minha roupa pro... Eu passei minha roupa pro... Pro meu corpo. Tá bom. Vou fazer uma de raid aqui, mano. Aí, deu pra fazer toda. Então, cara. Como faz muito tempo que a gente jogou o... O mod do Bionic. Eu acho que vai ser da hora fazer ele de novo. Aqui a gente não concentra tanto em domar os bichos. Em sim fazer. Tá com o mod aqui que... Faz tempo que a gente não usa, ó. Que é o Advanced. Olha que da hora. Advanced Defense Wall. Advanced Sailing Light. É, mano. Eu lembro mais ou menos aí como... Das coisas que tem no Advanced. S Plus. Advanced Cook Station. Advanced Craft Station. Deixa eu ter que fazer isso aqui. Nossa, tô muito acostumado com o Pixie Arc. Eu monto no bicho, eu já aperto o scroll do mouse. Olha o beco pelado aqui, ó. Tá aqui. Ele tá logado. Tá, tá logado. Bom. Deixa eu colocar a minha roupinha. Colocar aqui, ó. Beleza. Olha o piteiro dele. Acho que era 160. Mano, eu gostei muito desse piteiro. Achei ele muito bonito, velho. Vamos tomar... Dextranodon. Você é louco. Olha ele aí, ó. Vamos dar uma alpadinha nele, né? Se quiser aproveitar que a gente tá aqui. O que é isso, cara? Maluco? Tá doido? Maluco? Cara. Tá maluco, cara? Tá doido? Tá pirado? Pirou? Tá doido, cara? Você tá doido? Calma, tá fumando bosta. Tá... Tá... Tá fumando bosta de cavalo, rapá? Tá maluco? É isso, cara. Essa agressão física aí, espontânea, contra... o meu super piteiro aqui, rapá. Maluco, você pisou na fornalha aqui, na... Pisei fornalha nenhuma não, rapaz. Você me atacou com tudo. É melhor, rapaz! Dá fornalha aqui! Então tá, era só você ter falado, só eu, hein? Não sei pra que essa agressividade toda. Aí o cara fica todo agressivo aí agora, eu, hein? Sério, lá não. Galera, vamos fazer um bagulho aqui, que eu acho que... sempre deu certo pra eu opar piteiro e os bichos. Só que eu tenho que colocar mili. Nossa, o bicho já tem seis mil de vida. Calma aí, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente tem que achar... Mega Neura. Pra upar. Vamos ver se dá certo ainda. Inclusive, eu tava achando um monte de Mega Neura. Provavelmente, agora que eu quero uma, eu não vou achar. Uma não, uma. Tinha Mega Neura aqui, inclusive, ó. Pô, não vai mais ter Mega Neura aqui, mano. Aqui, ó. Pô, mas não... Não era exatamente essas Mega Neura. Você acha que só dá pra fazer isso no The Center, mano? Eu pegava, eu fazia um... Vinha um enxame inteiro de Mega Neura pra cima de mim, galera. E aí eu rodava com o piteiro e o pava. Isso em oficial, mano. O pava muito ponto, mano. Vou colocar mais... Mais ponto de Mili. Oxi. Tome. Sai daí, parecer Oxi. Então. Se você puder me ajudar aqui, piteiro. Eu fico feliz pra caramba, mano. Sai! Nossa, mano. Nossa, lascou, lascou, lascou. Sobe, sobe, sobe. Fala nada. Só observa. Vai, 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 vai. Ô, maluco! Cara, o que que foi? Fala como é que você morre assim, cara. Cria vergonha na sua cara. Então, aqui aconteceu uma confusão ali. O Raptor pulou em cima de mim. Eu esqueci disso, que o Raptor agora ele pula em cima da gente e tira a gente do bicho, mano. É, pois é, pois é, pois é. Pois é, foi uma vez só, cara. Valeu. Então, galera, fomos salvos pelo bicho aí, né, mano? Caraca, que Mega Neura forte, mano. Caraca, Mega Neura? É a Mega Neura mais forte do mundo, mano. Bom, só queria pegar meu loot. Beleza! Pegar meu loot aqui, colocar meu bagunho aqui. Não deu certo a minha parada que eu queria. Vamos lá. É que a gente tá aqui. Vou tentar adentrar-me a... Aqui, pra poder procurar a gente chame de Mega Neura e o pá. Bom, enquanto eu vou procurando aqui, galera, na verdade... Bom, na verdade, o que eu queria falar mesmo é que eu vou voltar com o Ark. Queria saber se vocês querem que eu volte com o Ark nessa série aqui. Na Ark Bionic. Eu vou trazer, que nem eu falei, eu quero trazer um vídeo de Ark e um vídeo de Pixie Ark por dia pra vocês. Dois vídeos, um de manhã e uma tardezinha. Que normalmente são nos horários das 10 da manhã. O primeiro vídeo às 10 da manhã. E o segundo vídeo às 4 da tarde. Se vocês gostarem, deixa o like aí pra eu saber que vocês estão gostando, que vocês querem, né? Eu vou saber isso por likes. Compartilha aí com seus amigos. Se vocês acham que eles vão gostar dessa série aqui. Se você não for inscrito, se inscreva aí. Pra não perder nenhum vídeo dessa série. E muito obrigado a todo mundo. Eu vou procurando aqui os bichinhos pra upar, mas vou encerrar o vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!